O Abraço Marajó, ele se concretiza porque o prefeito acreditou no projeto. Tinha prefeitos na região que não estavam acreditando e o prefeito Toninho acreditou nisso. Ele nos trouxe, ele pagou o preço que no início não acreditavam nem em mim nem nele. Então foi um risco, mas o prefeito acreditou, nos recebeu, promoveu tudo que a gente fez até aqui agora. Foi com o apoio dele, então eu preciso deixar registrado.